Bom gente, conforme eu falei, eu subi essa live hoje pra testar configurações, testar Twitch, testar essas cenas novas. Pra você que tá assistindo esse vídeo depois no YouTube, aparece lá na Twitch, siga o canal, porque a ideia é streamar por aqui, né? Por aqui não, se você tá assistindo no YouTube mesmo por lá, na Twitch. E... Vou tentar voltar a jogar todos os dias, então mais ou menos umas 18 horas eu vou tá fazendo as sortias e fazendo algumas outras coisinhas, né, pontuais, sei lá, uma hora e meia, duas horas aí de stream, aos poucos, à medida que eu for pegando de novo custo pelo jogo, eu vou aumentando isso, beleza? Mas com o tempo as coisas no YouTube vão acabar de menos de ritmo, eu vou focar mesmo na Twitch, tá? Eu vou ver as questões técnicas aqui, vou assistir o vídeo depois dessa stream pra ver se o gargalo foi, se melhorou a qualidade, que essa é a ideia também, melhorar a qualidade do vídeo, que eu não tava contente com o que tava sobrando das streams, é... Ver a questão de áudio e... E sei lá, mano, aparece aí na Twitch, beleza? Pra vocês que acompanharam aí, muito obrigado. Obrigado. A miragem...